Opa, bom dia a todos, boa tarde, não sei que hora você está assistindo, pode ser de noite, não tem como eu saber, mas eu agradeço que você está assistindo meu vídeo. E como vocês sabem, aqui é o André, e recentemente eu fui contatado pelo YouTube, que eu atingi aí os 300k de inscrito. E o que acontece quando você atinge os 300k é que eles vão lá e te dão umas dicas de como melhorar o seu canal. Então como vocês sabem, eu já venho deixando avisado aqui nos últimos vídeos que ia ter uma grande mudança aqui no canal, ia mudar o estilo de vídeo que eu estou fazendo. E o que o YouTube acabou me falando para fazer é tutorial, porque o tutorial é uma coisa que fica para sempre, todo mundo sempre vai precisar. Um negócio que enche o meu cu de dinheiro, porque sempre que alguém vê eu posso fazer 3 horas de vídeo de tutorial que a pessoa assiste e está cheio de propaganda. E mais uma dica que eles me deram é fazer uma voz de caipira, que falaram que dá muito sucesso no YouTube. Então eu vou fazer aqui, ó, bem-vindo ao meu vídeo, um tutorial de Paint com voz de caipira. E espero que você goste. A partir de hoje, todos os vídeos do canal vão ser assim. Amanhã, inclusive se você gostava dos vídeos antigos, é bom você ir salvando, porque a partir de amanhã eu vou deletar todos. Vai ficar a partir de agora só o tutorial. Já mudei o nome do canal para Andrezinhos Tutoriais, mas demora um tempo até o YouTube computar. Então vamos aí. Vamos começar aqui o tutorial dessa ferramenta aí que o povo adora, né, que todo mundo usa. O Paint. O Paint, ele é da Microsoft, foi desenvolvido em 1748. E ele vem, desde então, em todos os computadores que você comprar, que sejam da Microsoft. Se for o Linux ou Macintosh, ele não vai vir. Ele só vai vir se for Microsoft. Mas como eu acho que todo mundo tem Microsoft, todo mundo deve ter o Paint. Então vamos lá, começando aqui, ó. Primeira coisa... Ó, presta atenção. Se você... Eu garanto. Se você prestar atenção nesse vídeo, você vai sair entendendo tudo sobre Paint. Vai sair pintando mais que o Leonardo DiCaprio. Então vamos lá. Aqui, ó. Primeira ferramenta importantíssima do Paint. Aqui, você... Tá vendo que aqui temos um quadrado. Ele já veio esse quadrado, né, do Paint. E aqui ele tem pequenos quadradinhos aqui, ó. Na divisão da metade de baixo do quadrado. Da ponta da quina do quadrado. E na metade do lado do quadrado. Se eu clicar, você vai ver... Se eu deixar em cima, você vai ver que tem aqui, ó. Uma seta que aponta para dois lados diferentes. Para a esquerda e para a direita são esses lados. São os únicos lados que existem no mundo. Não tem outros lados. Só pode ser esquerda ou direita. Agora, você pega e clica com o botão esquerdo. Esquerda é a mão que você não escreve. Só se você for canhoto. Daí não. Daí é a mão que você escreve. Mas daí você sabe. Você aperta com o botão esquerdo do mouse. E puxa. Puxou. Olha o que aconteceu. Abri. Ficou parecido com uma tela de computador. Ficou grande. Ficou largo. Mas daí se eu não quiser assim... E se eu quiser alto? Parecido com uma tela de celular. Daí eu pego, ó. De volta. E puxo aqui, ó. Mas eu não estou limitado a fazer só usando desse lado, não. Eu posso usar os outros quadrados também. Eu posso puxar aqui, ó. Na diagonal. E daí eu faço do jeito que eu... Olha aí. Olha isso. Isso é tecnologia. Isso não é magia, não. Eu puxo aqui, ó. Venho. E pronto. Isso aqui, ó. Espero que você tenha aprendido essa ferramenta. Vamos para as próximas aqui. Vou começar com a ferramenta de lápis. Lápis é uma ferramenta que você pode usar para desenhar. Assim como na vida real, o lápis você usa para desenhar. Mas na vida real você tem que apontar. O lápis aqui não precisa. Aqui o lápis é apontado sempre. Então você pega. Olha aí, ó. Clicou com o botão esquerdo do mouse. Segurou, puxou. Vai desenhar. Vai fazer um desenho. O que eu estou fazendo aqui? Eu não sei. Parece uma guerra de tubarão. Dá para fazer aqui o tubarão. Olha só. Que perfeição. Ele aqui com a boca aberta. Aqui ele tem uma... É perigoso o tubarão. Você não pode desenhar em qualquer lugar, não. Tem que tomar cuidado. Olha aí. A polícia está chegando aqui. Aqui ele tem uma... Um bracinho dele. Tem o zoinho do tubarão, que é pequenininho. E o tubarão que ele mais tem é dente. Tem que você desenhar aqui os dentes. Desenhe o tubarão. Mas daí você me fala. Esse tubarão é preto e branco. Na vida real não tem nada preto e branco. A não ser as coisas que são preto e branco. Mas tubarão não é. Então, como eu faço para pintar o tubarão? Aqui você pode... Quem é mais espertinho já reparou. Aqui a gente tem aqui uma seleção diferente de cores. Aqui no topo, estou apontando com o mouse. Presta atenção aqui. Diferente aqui. Várias cores. Tem aqui como cinza, por exemplo. O vinho. O vermelho. O laranja. O amarelo. O verde. E mais uma porrada de cor que tem aí. Eu virei gaúcho do nada. Desculpa. Deixa eu voltar a ser caipir. Perdão. Agora, a próxima ferramenta que a gente vai usar com as cores... Ó, com o lápis dá para usar a cor também. Então, se você quiser desenhar assim uma coisa que for mais fina no dente do tubarão... Ó, um sangue aqui no dente do tubarão. Selecionei o vermelho aqui. Você vai lá usando o mesmo lápis ainda. Você vai lá e desenha no dente do tubarão. Ok. Então, agora... Mas se eu quiser pintar esse tubarão inteiro... Vamos supor. Se o tubarão é meio cinza, né? Então, se eu quiser vir aqui, ó... Começar. Eu vou ficar 10 anos fazendo isso aqui. Então, né? Não tem como. Eu vou apertar a próxima ferramenta que se chama balde. Se chama, na verdade, preencher com cor. Mas eu chamo ela de balde porque o desenho é um balde. Então, você vai aqui. Você clica com o botão de esquerdo. Eu errei também, ó. Esquerdo do mouse. E, ó... Clicou, o tubarão já está pintado. Olha que maravilha. Olha que perfeição. Ele está... Esse tubarão, ele já está muito bonito. Pode voltar para o mar. Mas daí você não gostou, você acha que o seu tubarão está faltando alguma coisa, um nome para ele? Não tem problema. Ó, você vem aqui. Ferramenta de texto. Então, texto você pode escrever qualquer coisa. Então, vamos supor... O que o tubarão fala? Qual o barulho que ele fala? Geralmente ele fala... Então, você vai aqui e vai escrever essa palavra que eu falei. Aqui. Então, você escolhe a cor do seu texto. Geralmente ele fala em laranja, tubarão. Daí você vem aqui, ó. Pronto. Olha aí. Daí você pode até escolher aqui. Se você quer opaco ou transparente a sua caixa. Se você escolher aqui que é opaco, acontece isso aqui, ó. A caixa, ela fica branca na frente do tubarão. Mas o transparente é sempre mais bonito, gente. Então, eu... Eu indico você deixar sempre transparente. Agora. Próxima ferramenta. Você não gostou, você achou que está... Desculpe o palavreado, mas você achou que está uma merda o seu desenho. Você vem aqui, ó. Quero apagar tudo. Quero me desfazer disso. Quero começar do zero. Você vem aqui e clica na ferramenta borracha. Seleciona a borracha. Vai começar aqui, ó. Passar. Apaga. Apaga tudo. Sem dó nem piedade. A borracha não tem volta. Já era. Apagou. Acabou. Não existe mais. Agora, ó. Você quer mudar o tamanho da borracha para ser mais rápido? Você vem aqui em tamanho. Está escrito tamanho e tem um código de barras em cima que é para se você for comprar o tamanho no supermercado. Mas você, ó. Coloquei o tamanho maiorzão. Não mudou muita coisa. Essa ferramenta, ela é para quem tem paciência. Você tem que ir devagar. Você tem que ir fazendo coisas aos poucos. Então, você vai lá, ó. Apaguei quase tudo aqui. Mas eu vou, ó. Hoje eu estou bonzinho. Eu vou te ensinar um jeito mais fácil de apagar tudo. Você vai aqui, ó. Essa ferramenta aqui é só para quem é expert. Você vai aqui, ó. Está vendo aqui? Selecionar. É uma ferramenta que ela é um quadrado pontilhado. Um retângulo, né? No caso. Que o pessoal chama. E daí você vai aqui. Peraí que... Não dá para fumar por 40 anos e ainda tem uma voz boa, né? Então, você vai aqui. Você vai clicar e arrastar ele. Clicou. Arrastou para cá. Você selecionou. Está selecionado. Selecionado, eu digo. Quer dizer que a pintura que você fez, ela está envelopada por essa... Essa coisinha aqui, ó. Esse pontilhado aqui. Então, tudo que você fizer, os comandos, você vai fazer com tudo ao mesmo tempo. Então, você selecionou aqui. Você vai procurar no seu teclado. Você vai olhar, ó. Eu estou olhando aqui para o meu. Você vai olhar para o seu teclado. Você vai procurar a setinha. Achou a setinha? Você olha em cima. Tem seis botões. Nove botões em cima. Só que tem uns que são separadinhos. Seis embaixo. Aqui são no meio. Né? Logo em cima da setinha. Daí, na diagonal esquerda. De baixo. Você vai ver um botão chamado Dell. Não tem nada a ver com o suco. Não tem nada a ver com a cantora, a Dell, também. Você vai apertar ele. Olha só. Sumiu tudo. Acabou. Você começou do zero. Devia ter um botão desse para a nossa vida, né? Começar de novo. Mas, infelizmente, não tem. Por isso que eu digo para você. Pense muito bem no que você for fazer na sua vida. Agora, no Paint, você pode errar. Se não tem problema. Você sempre pode começar de novo. Então, aqui, essas outras duas ferramentas, elas não são muito boas de ser usadas agora. Eu vou pular aqui para o pincéis, que é a outra ferramenta impertantíssima. A nova palavra que eu acabei de inventar, hein? Impertantíssima. E depois que eu fizer aqui uma pintura com esses pincéis, eu uso essas duas aqui, ó. Então, vamos começar aqui. Uma cor, eu escolhi o marrom. Eu tenho que parar de esquecer que eu sou caipira e não gaúcho, que está ficando difícil. E eu escolhi o marrom aqui. Marrom? 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 Não sei. E vamos aqui, ó. Essa é a ferramenta pincel. Pincel, você pinta a coisa. Que nem o pincel na vida real. Você pega e pinta a parede. E fica lá para sempre. Até alguém vir te dar uma bronca e você ter que pintar de volta. Agora, esse pincel aqui, ele é o pincel merda. É o pincel que você compra ali na papelaria. Custa um real e... Você passa em cima. E ele é muito fininho. Não faz nada. Muito ruim. Agora, você quer um pincel mais legal? Eu vou te dar esse aqui, ó. Pincel de caligrafia 1. Você clica nele. Olha aí. Aí você faz uma caligrafia maluca, ó. Vou escrever até o meu nome aqui. André. André. Mais legal. Aí, deixa eu limpar aqui para a gente ver os próximos pincéis. E agora já está atrapalhando. Então, aqui. Tamanho. Vou deixar um tamanho grande o pincel. Você já aprendeu a fazer isso. Então, desenho aqui um chapéu. 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 Desculpa. Errar a palavra. Chapéu. Desenhar um chapéu. Marrom. Que é a cor que todos os chapéus deveriam ser. E é bom que no chapéu tem o quê? Uma faixa vermelha. Né? Se não, ele não é um chapéu bonito. Faz aqui a faixa vermelha. E quem que está usando o chapéu? Um menininho, né? Vamos desenhar um menininho. Mas para desenhar um menininho, eu escolho outro pincel aqui. Esse aqui é de pichação, eu não gosto não. Esse aqui é para quem gosta de pichar parede. Você desenha, assim, umas letras nada a ver. Deixa eu nem enxergar aqui, que eu não posso pagar depois, né? Esse aí é só para quem é malandro. Esse pincel aqui. Então, você nem ouse usar. Só se tu quiser ser preso pela polícia, tomar multa. Agora, o pincel. Escolhi. Qual é o nome desse? É o pincel a óleo. Relaxa, gente. A tela do seu computador não vai sujar de óleo, tá? É só o nome do pincel. Não vai sujar o seu computador de óleo. Pode usar sem medo de ser feliz. Então, você vai aqui, ó. Aqui é a pele do menino. Olha que pincel bonito. Aqui. O rosto dele. Está difícil de desenhar. Ele está parecendo um robô. Mas foi aqui, ó. Menino bonito. Falta o olho dele. Então, vamos desenhar aqui o olho branco do olho. Agora o preto do olho. Agora a boca dele. Tem que ser... Se eu fiz aqui dessa cor, tem que ser uma boca mais vermelha, né? Ah, eu já vou aproveitar aqui a boca para te ensinar outra ferramenta aqui. Os pincel você já deve ter entendido, né? Agora a ferramenta formatos. Formas, né? Que está escrito aqui, ó. Então, você escolhe aqui. Esse formato aqui é o quê? Uma linha. Pegou. Puxou aqui, ó. Fez uma linha reta. Reta mais ou menos. Fez uma linha que vai de um ponto até o outro, né? Que é a menor distância entre dois pontos é uma linha. Então, é isso que ele faz. Essa linha é boa para você desenhar corpo de pessoa. De gente. Você vai aqui. Fez, né? Daí, se tu quer que a linha seja reta, você aperta o botão. Você olha o seu teclado. Daí que o botão que está na esquerda, o penúltimo botão de cima para baixo na esquerda, se chama shift. Você segura ele. Você puxa. Vai ficar reto. Não vai ficar essas biribinhas aqui, ó. Que faz uns negocinhos de um lado para o outro. Não. Não vai ter isso. Vai ficar reto. Agora aqui, próxima ferramenta. Curva. Curva quer dizer uma coisa que não é uma reta. É o ponto que não é a menor distância entre dois pontos, se é que você me compreende. Então, a curva é um ponto que ele é indefinido. Você que define. Você que escolhe a sua vida. Então, você puxou. Você começa puxando que nem a linha normal a curva. Agora, você clica no meio. Puxou. Olha aí. Ele vai fazer a curva. Isso é bom para fazer perna, que eu estou fazendo aqui. Agora, vamos imaginar que ele tem uma perna que seja maior que as outras por caso de alguma doença, alguma deformidade. Você escolhe aqui a elipse. Não fica com medo, não, que não vai explodir seu computador. A elipse não vai abrir um vórtex vindo de outro mundo para te sugar. A elipse é o nome da forma, que é tipo uma bola, só que esticada, né? É o que o pessoal chama de ovo. Então, você puxa aqui a elipse. Puxou aqui. Desculpa pelo efeito sonoro. Não ficou muito bom também. Mas deu para entender, né? Parece que ele está com uma roda agora. O menino virou uma cadeira de uma bicicleta ambulante. Então, aqui. Aqui seria o guidão. Aqui seria a roda da bicicleta, que é esse menino. Só que a bicicleta, ela não funciona se ela não tiver o arame. Se eu deixar só essa roda de boracha, ela cai. Ela murcha. Então, eu tenho que fazer aqui a base no meio. Então, para fazer isso, eu vou fazer o quê? Aqui a gente tem várias formas. Tem aqui quadrado. Tem o quadrado com borda esquisita. Tem esse L aqui, que é para quem gosta de fazer aqui. Deixa eu ver o que acontece. Olha aí. Para quem é fã do Lula, use esse L aqui. Aqui tem o triângue. Eu já cliquei, ele virou triângue. Tem o losango. Daí você já puxa aqui e já vira. Eu vou fazer até uma rampa para o menino pular. Eu fiz no lado errado, né? Então, eu tenho que começar. Oi, meu caralho. O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei. Mas esse menino, ele vai andar de ré. Então, para subir a rampa. Aqui é o lozingo. Aqui é os bravos. Aqui é a seta. Aqui é a frecha. A estrela de Davi. A estrela normal. E a estrela do judeu. Daí você pega a estrela do judeu. E puxa aqui, ó. Na roda do menino. Pronto. Agora a roda, ela já está com os arames. A roda não vai mais deformar. Não vai mais entrar dentro dela mesmo. Ela vai ficar presa nos arames. E é uma estrutura pensada pela engenharia moderna. Que vai fazer com que a roda não murche. Então, esse menino, ele pode ir de ré aqui. Subir essa rampa. Ó. Já que a gente já está aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês uma coisa. Que, porra, vocês vão gostar. Aqui, ó. Lembra da ferramenta de seleção? A gente vai usá-la novamente. Agora, para mexer coisas. Mexer coisas é importante no pend. Então, selecionei aqui o menino. Cuidado para não selecionar outras coisas também. Se você fizer muito grande, é que você vai acabar selecionando os triângulos juntos. Não. Seleciona só o menino. Daí você vai clicar e arrastar, ó. Menino vem junto. Ele não quer largar, não. Então, dá para subir a rampa com ele. Subiu. Foi embora. Ah, voltou. Você achou que o menino ia embora? Não ia, não. Voltou para cá, ó. Olha só. Agora, o que esse menino pensou? Depois de tudo isso. Vocês viram que eu seleciono aqui? Texto explicativo em nuvem. Vamos ver o que ele vai explicar para a gente, ó. Balãozinho aqui. Daí, ó. Vamos ver se você lembra. Ah, tem o coração também. É bom que o menino tem o coração, senão ele morre. Então, o raio aqui na cabeça do menino também. E o que o menino deve ter pensado? Aqui a letra está meio grande. Vou ensinar você a diminuir a letra. Você vem aqui nesse número. Um, dois, três. Está aqui no meu. Você diminui para uns vinte e oito, que já está bom. Daí você abaixa aqui, ó. Levanta aqui. E muda a cor para... Ele deve falar em verde, esse menino. Não, ele deve falar em roxo. E ele falou o quê? Uai. Estou doidão. Está doidão, menino. Chega cuidado. E daí, a gente já viu aqui, ó. As ferramentas que faltou eu ensinar para vocês. Foi essa aqui. Selecionador de cor. Então, vamos supor que eu esqueci qual que é esse vermelho aqui. Eu quero selecionar ele logo. Eu não preciso vir aqui e clicar, não. Eu clico aqui nesse conta-gotas. Crico aqui no vermelho, ó. Virou. Virou vermelho aqui. Já posso pintar com vermelho, ó. Eu vou fazer mais um raio vermelho aqui. Que é de bateria. Bateria, raio VARC. Aqui é a lupa. Ferramenta de lupa. Para que serve a lupa na vida real? Para você queimar a formiga. Só que aqui você não vai usar para queimar formiga. Não tem como. Você vai usar para aumentar a imagem. Também é uma coisa que a lupa faz, as pessoas não sabem. Você pega, clica. Aumentou. Ih, o menino está feio para a gacete. Cricou com o botão direito, que é o outro botão que você não estava usando antes, que é o botão que estava, que é o do esquerdo. É o botão que é o contrário do esquerdo. Você clica. Você volta. Ó. Quanto mais longe fica, melhor fica. Porque dá para perceber menos os detalhes. Então, se você quiser uma pintura boa, você faça ela bem de longe. Mas se você quiser que fique, desculpa o palavreado, um cocôzão gigante, um esterco, um monte de estrume. Daí você chega bem perto assim, que vai ficando, ó. Bem ruim mesmo. Daí você volta. Eu vou deixar no tamanho que estava antes, né? Para vocês não ficarem muito malucos. Agora esse vermelho, pensa que você não gostou do vermelho. Você quer um vermelho que não seja esse vermelho, que seja um vermelho um pouco diferente desse vermelho. Você vai aqui, ó. Feira a menta. Falta essa também. Editar cores. Está aqui, ó. Tem as cores. Daí editar cores. Você pode editar a cor que você quiser. Aqui, eu sei que parece meio maluco. Parece um arco-íro. Então, você toma cuidado. Para não entrar no arco-íro e acabar ficando doidão. Você tem que pegar. Aqui, está vendo que tem uma seta aqui, ó. Tem um álvaro. Daí você pega ele e manda para o lado. Eu quero um mais rosado aqui. Quero que o menino fique mais rosado. Então, eu mandei aqui. Estava o vermelho e mandei para o lado, ó. Repara aqui, ó. Na cor de baixo que vai mudando. Conforme eu mudo, ó. As cores do arco-íro. Para quem tem epilepsia, cuidado aqui. Senão vai ter um pane aí e vai dar ruim. Agora, pega aqui o vermelho. Botei mais para o rosa. E aqui eu posso escolher se eu quero mais branco ou mais preto. Se eu vier tudo preto, ele fica preto. Se eu vier tudo branco, ele fica branco. Eu quero mais preto. Eu quero um roxo, sim. Então, virou. Virou roxo. Agora, eu escolho de novo. Aqui o pincel. E faço aqui um círculo roxo. E aqui, isso aqui, ó. Fiz um símbolo satânico. Cuidado para não invocar demônio no seu computador. Que é fácil. Já invoquei outro dia. E eu acho que é quase isso. Tem aqui, ó. Ferramenta girar. Importante. Você clica girar 90 graus. É para você girar como você tombasse o objeto. Então, vamos ver, ó. Vou girar 90 graus. Espero que não dê muita merda. Ixi, rapaz. Olha. O menino agora está... Tem que tomar cuidado. Que é bom que essa roda fique travada. Aqui, ó. Senão, ele pode sair andando. Ele pode cair. Pode acontecer. Deixa eu girar mais 90. Ih, agora o menino está de cabeça para baixo. Mas não tem problema que ele já está travado aqui também. Inverter horizontalmente. O que faz isso? Deixa eu ver. Eu cliquei no negócio errado. Ah, ele muda de lado. Como se fosse o espelho do menino. Quando ele está olhando no espelho. Essa é uma ferramenta boa para você usar se você quiser fazer um espelho. Ó, voltei o menino por normal aqui. E agora, acho que a gente já viu todas as ferramentas possíveis. Tem essa aqui, editar com paint 3D. Mas daí já é muito difícil. Eu cliquei outro dia. Meu computador travou. Ele explodiu. Eu tive que comprar um novo. Então, nem eu ousa clicar aqui. Se você quiser, boa sorte. Vai na sua conta e risco. Mas depois não me culpa. E essa outra ferramenta aqui, ela te dá um livro para você ler. Se você tiver... Ó, eu vou clicar aqui. Em breve, o Paint migrará para a Microsoft Store. Não se preocupe. Lá ele também será gratuito para baixar. Então, ó. Se você está preocupado aí com o Paint que ele vai sumir do seu computador. Não fique preocupado que ele vai estar lá sempre. É só você entrar na Microsoft Store. Como eu falei que o Microsoft é da Paint. E daí você vai lá e baixa. Então, esse é o alerta do produto. Se você quiser alguma coisa para ler, algum texto, você clica aqui. E ele te fala. E é isso aí, meu. É isso o desenho. Eu vou salvar ele que ele vai ser a fotinho do vídeo. Aqui. Sem título. Pode salvar sim. Não tem problema. E obrigado para quem assistiu até agora. Espero que você tenha gostado. Não esquece de dar um like e compartilhar no grupo dos favoritos. E no grupo do Facebook. E no grupo do MySpace. E no grupo do Zap Zap. E também se você não sabe compartilhar o Zap Zap. Você fica ligado. Fique ligado que amanhã, mesmo. Nesse mesmo horário. Por volta de... Por aí da tarde. Não sei que horas que eu vou postar esse vídeo. Que eu vou conseguir aqui. Tem que ver se a NET vai ajudar. Mas por volta dessa mesma hora. Eu vou colocar um vídeo amanhã. De como fazer um grupo com toda a sua família no Zap Zap. E o que falar com sua família também. Falar sobre política. Mandar foto do Bolsonaro. Com ele pescando peixe lá. Mandar o pinto do negão lá. Também. Essa aí eu não gosto não. Não manda pra mim não. Eu só gosto de putaria. Eu vou te ensinar a mandar putaria também. Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais. Adeus. Até a próxima. Até amanhã. Beijo.